gravado por iantaquari moris liberatrix abulhão pato na tua mão sombrio cavaleiro cavaleiro vestido de armas pretas brilha uma espada feita de cometas que rasga a escuridão como um luzeiro caminhas no teu curso aventureiro todo envolto na noite que projectas só o gládio de luz com furvas betas emerge do sinistro nevoeiro se esta espada que impunho é corruscante responde o negro cavaleiro andante é porque esta é a espada da verdade firo mas salvo prosto e desbarato mas consolo subverto mas resgato e sendo a morte sou a liberdade www.poiteiro.com